Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no Julia Labs. Hoje, meu povo, hoje nós vamos desenvolver este projetinho maravilhoso aqui que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos, vocês já tiveram alguns spoilers na live de ontem e hoje a gente vai montar o projetinho que veio na nossa Blue Box de número 17, que a Flip Flop me mandou aqui para montar junto com vocês e vai ser um prazer abrir essa caixinha aqui finalmente com vocês e a gente botar a mão na massa para tirar mais um projetinho do papel, para desenvolver mais um projetinho super incrível aqui junto com vocês. Bora, porque eu já estou ansiosa para desenvolver isso daqui. Gente, vamos abrir a nossa Blue Box, eu vou colocar ela aqui na bancada e a gente vai começar a abrir essa caixinha aqui, e eu quero abrir junto com vocês e eu já estou também com um tutorial aqui para a gente desenvolver esse projetinho, tá bom? Vamos abrir a Blue Box, ela vem com este, com esta cartinha maravilhosa, tá? Nós lemos essa cartinha aqui no dia de ontem, na live de ontem e resumindo aqui para vocês, esse projeto aqui, ele é o projeto da 17ª edição da Blue Box, aonde a gente vai fazer uma caixa de som Bluetooth, o Maker Tune, tá? Ela tem até nome, nome e sobrenome, tá bom? O projeto é composto por dois mini-alvito-falantes controlados pelo módulo Wi-Fi ESP32 Bluetooth, sim, veio um ESP32 dentro dessa caixa, gente, aqui para a gente utilizar nesse projeto, que pode ser conectado a diversos dispositivos sem a necessidade de fios, sendo capaz de reproduzir músicas do Spotify, YouTube e entre outras plataformas. E uma grande novidade desta edição é o case em MDF, meu povo, olha só. Parte do design da Blue Box é feito de MDF esse mês. E depois eu quero mostrar para vocês a foto, eu fiquei impressionada quando eu vi no tutorial, quando a gente abre o tutorial, aparece a fotinha de como que ela fica pronta. Eu fiquei assim, obcecada por ter a minha, tá? Obcecada mesmo, vocês vão ver porque eu estou falando, porque ontem a gente não tinha visto as fotos ainda e o pessoal já estava doido nesse case aqui. Tá, o case de MDF foi feito usando uma máquina de corte a laser. E não menos importante, para deixar o projeto ainda mais incrível, usamos impressão 3D para fazer o knob do potenciômetro. Então, vai ter um knobzinho ali bem no meio, para... Eu ainda não sei se vai ser para mudar a rádio, mudar a extensão, mudar a música ou se vai ser para mudar o volume. Eu acredito que seja para o volume, mas a gente vai descobrir. Tem todos os itens que vieram aqui junto com a nossa Blue Box, né? Módulo SP32 Wi-Fi, os mini alto-falantes, amplificador de som, display, tá? Porque vai ter um display... Gente, que chique um radinho com display, hein? Eu tinha um radinho branco quando era criança, um radinho de CD. Ele não tinha esse display aqui, não. Era só nos botões bem doidões que faziam... Para ligar, desligar e passar as músicas. Era o maior sinistro, porque parecia que ia quebrar toda vez que usava. Jumpers, fêmea, fêmea, fonte de ser chaveada de 5 volts, parafusos, case de MDF, termo-retráteis. Vem todos os itens, vem aqui dentro dessa caixa, todos os materiais necessários para desenvolver, tá? Ferramentas a mais que a gente vai utilizar vai ser o ferro de solda, que eu já tenho por aqui. Uma tesourinha, um estilete para fazer um acabamento ou outro. Eu tenho o descascador de fios, que eu já vi que ajuda muito no desenvolvimento das nossas Blue Box por aqui, entre outros projetos que eu faço. Então, já dando a dica para vocês que eu também vou utilizar esse material. Mas, assim, de materiais que precisam para fazer com que o negócio aconteça, estão todos aqui, tá? E eles já estão meio fora dos pacotinhos que a gente abriu tudo ontem, a gente estava curioso para saber. E a gente já mexeu em tudo aqui. A Flip Flop tem um localzinho bem especial, onde tu pode entrar dentro da tua conta ali, quando tu vai fazer uma compra no site, tu faz tipo um login e senha e tal. E tem uma área de cursos, porque eles disponibilizam diversos cursos ali, até Arduino básico, por exemplo, tem aqui disponível dentro da Flip Flop. E todos os tutoriais da Blue Box... Oxi, mas a dicção aqui está bonita. Todos os tutoriais das Blue Box agora estão aqui dentro. Para mim foi uma novidade, porque a de número 14, a gente não tinha pego ela aqui dentro. Por mais que ela está aqui, olha, letreira digital, está aqui as aulas, a gente tinha pego por aquele link no Google Docs, né? E agora está tudo aqui, está tudo postado aqui. Então a gente vai seguir o tutorial, a gente vai conhecendo o projeto e desenvolvendo, né? Fazendo as pausas ali para desenvolver as etapas do projeto de acordo com as aulinhas que vão tendo por aqui. Preparando o Arduino IDE. Sempre tem um momento, gente, aqui na Blue Box, que ele vai te mostrar todas as instruções que precisa para organizar a tua interface de programação, tá? Então as Blue Box, elas sempre vêm com um microcontrolador diferente ali para fazer o negócio acontecer. Para fazer a magia acontecer. E a gente sabe, né, que às vezes quando a gente vai mudar de plataforma, o negócio pode ser muito complexo. Então, tipo assim, ai meu Deus, agora eu tenho que baixar a biblioteca, eu tenho que baixar coisas para fazer a minha interface comunicar e não sei o que, não sei o que. Tendo essas experiências com diferentes plataformas dentro da Blue Box, sempre vai vir todo o passo a passo para te preparar a tua interface, para te ter esse primeiro contato da melhor maneira possível e sem ficar se embananando com um monte de coisa, entendeu? Então não se preocupa, às vezes a gente vê assim, meu Deus, mas daí uma hora eu vou fazer projeto com Arduino, depois eu vou fazer com Raspberry Pi Pico e daí eu não vou saber fazer o negócio. Calma, o tutorial passo a passo é uma sequência lógica de como as coisas se organizam aqui, entendeu? Então é sempre bem tranquilo. Eu tive contato pela primeira vez com uma plaquinha nova, com a Blue Box de número 14 e foi super tranquilo, sabe, migrar e organizar a plataforma para tudo funcionar bonitinho. Olha só, I2C Scanner. Antes de carregar o código da Blue Box para a placa, é necessário carregar um outro código que funcione como um scanner de endereço de memória do I2C. Ah, muito bom, porque a gente tem que fazer ali a comunicação com o nosso display, né? Então, copia e colhe o código abaixo na IDE do Arduino. Isso aqui vai ser só para a gente fazer aqui o display funcionar, tá bom? Então vamos seguir esse tutorial aqui agora. Tá bom. Agora ele já encontrou aqui o endereço, tá tudo certo. Então agora a gente vai atualizar o código para o código da Blue Box de fato. Ele disse que se o valor descrito não for 0,27, o código precisar de uma alteração. O meu abriu 0,27, então nós fomos premiados aí com o universo para a gente não precisar fazer nenhuma alteração depois. E passamos para essa fase aqui. Pegamos o código, esse aqui é o código disponível para a Blue Box. Conecte o ESP32 ao seu computador usando o cabo e o micro USB. Selecione a porta que está conectada em ferramentas. Se você anotou um valor diferente de 0,27, procure a linha 40. Não, a gente já deu tudo certo. Independentemente de qualquer coisa, simbora, simbora, suraia, né? Então vamos mandar aqui, compilar e uploadar o código da Blue Box. Preparação dos jumpers. Gente, essa hora aqui na Blue Box, quem desenvolver a Blue Box, quem vai montar uma Blue Box, pensa assim, meu, como é que é possível essas instruções tão surreais depois virarem algo que faz tanto sentido, tá? Então a gente vai começar agora a picotar e cortar e soldar a jumper. E a gente vai pensar assim, meu Deus, de onde é que está saindo tanta coisa assim? Como é que eles inventaram uma coisa dessa? Mas aí dá tudo certo. A gente já experimentou e a gente já sabe que vai dar boa. Ó, quer ver, ó, vou botar aqui um pedacinho de termo-retrate. Agora eu vou ali, ó, vou soldar essas duas partes e depois eu vou fechar com o termo-retrate. Tudo bonitinho, tudo juntinho. Gente, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, ó. Ó o combinado com vocês. Eu vou, todas as partes que eu for soldar, eu vou gravar com o meu celular e eu vou compilar todas elas em um TikTok que vai sair depois da montagem da Blue Box. Lá no meu TikTok, pode ser? Agora sim. Maker Tune em uso. A gente, assim, até agora a gente sempre gosta de se impressionar com a parte de eletrônica, a gente gosta demais. Mas, assim, vocês vão ver agora, porque pelo menos no último projeto, na Blue Box de 2014, a gente já tinha amado toda a parte de eletrônica. Quando a gente começou a fazer o case, a gente percebeu, assim, caramba, que case, entendeu? Que case. E eu tô muito ansiosa por esse daqui, porque ele é feito em corte a laser. Eu gosto muito desse material. Inclusive, gente, eles utilizaram uma técnica que eu acho muito interessante nessa parte aqui de corte a laser, ó. E dependendo de como tu faz o recorte na madeira, a madeira fica flexível. Olha isso aqui. Isso aqui é sensacional. Tão vendo? É muito interessante. Muito interessante mesmo. A gente vai começar agora a montar o case e vocês vão se impressionar junto comigo. Não vai dar. Vai ter que ser aqui, chat. Não tem jeito. Eu colei errado. Me ferrei. Me ferrei. Me ferrei legal aqui. Ai, colei no lugar errado. Ah, tá. Talvez o que a gente possa fazer... Não, a gente não vai fazer. Ai, eu me ferrei, chat. Não. Ah, que droga. Não sei. Eu botei muita cola aqui. Acho que esse negócio nunca vai soltar. Vamos lá. Ai, chat. Isso acontece, né? Acontece com os melhores makers. Ó, mas os melhores makers dão um jeito, viu? Vai dar tudo certo. A gente colou errado, mas a gente não vai desistir dos nossos sonhos. Ah. Então, a gente traz aqui, ó. E agora a gente consegue passar o case em volta. Ai, que coisa linda. Olha isso. Ele encaixa perfeitamente. Nossa, chat, que lindo. Olha. 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 Já sei. Eu vou pegar uma lixinha. Ai. Aê. Pronto. Nem precisou. Nossa, quando encaixou perfeito, encaixou perfeito. Gente, que lindinho. Ai, meu Deus. Parece um bichinho. Parece a cabecinha de algum robozinho, gente. Olha isso aqui. Ai. Vamos ligar? Nossa, imagina se... Ah, não. Tá aqui, Blue Box. Nossa, que doida. Eu tava conectando um dispositivo aleatório. Deve ser de algum vizinho. Gente, apareceu aqui no meu celular. Blue Box, tá, gente? Ai, que coisa. Volume. Olha aqui. A mais famosa delas é o Arduino. Vocês estão ouvindo? Novo. Novo. Gente. Olha o vídeo aqui, ó. Sou eu, gente. Sou eu, não. Maker Tune. Mais um projeto Blue Box, desenvolvido com sucesso aqui no Julia Labs, tá? Tô muito feliz. Gente, tô muito feliz. Isso aqui tá muito bonitinho. Assim, sensacional. Olha a carinha desse projeto. Olha a carinha dessa caixinha de som. Isso aqui é muito bonitinho. Eu vou deixar aqui em cima da minha mesa. E agora ganhei uma caixinha de som, porque eu tanto queria. Eu ia... É real, gente. Eu ia comprar uma. Mas pra que comprar uma se eu posso fazer uma, né? Ai, que insight positivo. Que insight bom, gente. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, gente, de acompanhar o desenvolvimento de mais uma Blue Box por aqui. Eu me diverti bastante. Sempre uma experiência muito boa. Sempre contatos com novas tecnologias. Mas, assim, um projeto lindinho, robusto como esse, sabe? Ai, dá uma satisfação tão grande, né? Quando a gente passa uns trabalhos, a gente faz umas coisinhas erradas, mas, assim, no final não deu certo, né? Que satisfação de construir esse projetinho. Espero que vocês tenham gostado também. Mais informações sobre a Blue Box, eu tô deixando o link aqui pra vocês. No chat. Tá? Vocês podem acessar diretamente lá na Flip Flop e conferir como que funciona a Blue Box, como que funciona a assinatura. E eu convido todos vocês, né, a assinarem essa caixa por assinatura, que daí, mês que vem, a gente pode construir em conjunto. Pode ser? Então, vocês constroem daí, eu construo daqui, a gente marca o dia, marca a hora. E daí vocês vão ficar passando sofrimentos, gambiarras e coisas loucas junto comigo. E daí, no final, a gente vai ter o mesmo projeto. O mesmo projeto que eu tenho por aqui, vocês vão desenvolver, vão ter por aí também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Foi muito bacana. Agora é isso aí. Eu vou curtir minha caixinha de som e a gente se vê. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau.